A lenda da gralha azul Há muito e muito tempo, no sul do Brasil, no estado do Paraná, existia uma gralha toda pretinha e muito esquecida. Ela não se sentia grande coisa e vivia cabisbaixa pensando consigo. Eu sou muito parecida com qualquer outra ave. Não me destaco em nada. Não sou a mais bonita e nem a maior. Eu queria ser especial. A única coisa que tem de diferente é um defeito. Sou muito esquecida. Nunca consigo lembrar em que lugar deixei a minha comida ou o que eu tenho para fazer. Ai! E para complicar ainda mais a cabeça da coitadinha, às vezes as outras aves viviam implicando com ela. Vê se não é ave esquecida, dizia o papagaio. Eu, por outro lado, consigo decorar centenas de palavras humanas. Vê se não é a ave toda pretinha e monocromática, dizia a arara. Eu, por outro lado, sou cheia de cores. Um espetáculo. Vê se não é a ave sem nenhum talento, dizia a tangará dançarino. Eu, por outro lado, danço como nenhuma outra ave. E era assim, um desaforo atrás do outro todos os dias. Todas as outras aves não se cansavam de dizer para a gralha o quanto ela era inferior e o quanto elas eram grandiosas. E a gralha pretinha foi ficando muito triste. E a cada dia mais tristinha. Até que chegou o dia em que ela não conseguia levantar do ninho e passava os dias ali, em cima de uma araucária, o pinheiro do Paraná. Se escondendo do mundo só para não ser lembrada do quanto ela era normalzinha demais. Chegou o tempo que ela só se levantava para comer. Então, todo dia, ela ia lá, pegava um pinhão, comia a pontinha e enterrava o resto para comer mais tarde. E como tinha medo de que outros animais encontrassem o que tinha sobrado do alimento, camuflava o lugar com folhas, galhinhos e pedrinhas. E ela escondia tão bem que não conseguia encontrar depois, e muito menos se lembrar em qual lugar tinha guardado, já que era esquecido. E sendo assim, a gralha precisava repetir isso todas as manhãs. Ela passou vários dias nessa rotina. Encolhidinha no ninho, só se levantava para se alimentar de pinhão. Só não passou mais dias, porque apareceu um lenhador e começou a tombar a árvore em que ela vivia. Flap, flapt, fazia o machado do homem. Zrum, fazia a serra elétrica. E até o ninho, a árvore caiu. Bem nessa hora, a gralha saiu voando. Ainda mais triste e inconsolável. O mais alto no céu que conseguiu. Quando já estava bem alto, ela ficava se perguntando. Por que tudo sempre dá errado para mim? Que vida mais infeliz a minha? Não posso nem ficar na minha? Que, ainda assim, o mundo insiste em me machucar. Céus, o que devo fazer agora? Foi quando, de repente, lá do fundo, lá no mais alto do céu, do vento, de dentro, tanto faz, surgiu a voz da sabedoria dizendo. Segue a tua vida, gralha. Não há nada de errado com você. Você é perfeita do jeito que é. É uma pena que você não consiga perceber isso. Como assim eu sou perfeita? Eu não tenho a memória do papagaio. Eu não sou bonita como a arara e nem tenho o talento do tangará. Aliás, quem é você e por qual razão está me dizendo isso? Oh, gralhinha, eu sou a voz da sabedoria. Ora, alguns me chamam de Deus, outros de natureza, outros de chamado interior. A verdade é que não importa quem eu sou, mais importa o que eu te digo. Por isso, reforço, você é perfeita e se é esquecida por alguma razão. E que razão seria essa? Você está dizendo que na verdade o meu defeito é também a minha qualidade? Exatamente, bonitinho. É só que ainda você não percebeu. Sabe o que acontece com os pinhões que você se esquece onde enterrou? Eles brotam, crescem e se transformam em árvores. Você ajuda a preservar as florestas, plantando. Isto quer dizer que se eu me lembrasse em que lugar deixei a minha comida, existiria menos árvores no mundo? Sim, porque você voltaria lá para comer. Depois de dizer isso, a voz sumiu tão misteriosamente quanto apareceu, deixando plantado um novo sentimento dentro da gralha. Agora eu sei o meu propósito, pensava a gralha. E sempre que alguma ave vinha encher o saco, ela enchia o peito de orgulho para dizer Eu sou uma plantadora de oralcárias. Desse dia em diante, a gralha conseguiu encontrar a leveza da vida, ressignificando com o que ela compreendia como esquecimento, que na verdade era sua missão. E a gralha se apegou tanto a essa sabedoria, que se vestiu a camisa. Foi só a próxima troca de penas chegar, que ela ganhou uma linda plumagem azul em todo o corpo, menos na cabeça, na parte frontal do pescoço e na parte superior do peito. Exatamente como se ela literalmente tivesse vestido uma camisa azul decotada. Foi assim que a gralha azul surgiu. E não é por acaso que ela se tornou uma das aves paranaenses mais importantes, pois a sua contribuição para a preservação da floresta de oralcárias, a árvore símbolo do Paraná, é de suma importância. A árvore símbolo do Paraná, é de suma importância.